Hoje eu venho trazer algumas dicas para vocês se empolgarem, irem atrás de peças baratinhas, garipar mesmo, bater perna, pesquisar. Eu acho que essa é a palavra-chave. Não é porque eu sou consultora de moda que eu vou atrás só de peças caras, de lojas de grife. Não, muito pelo contrário. Eu tenho clientes com todo tipo de poder aquisitivo. E quando eu pego uma cliente que não pode comprar coisas muito caras? Eu mesma não posso. Então o que eu faço? Bato perna, garimpo, vou atrás de coisas bonitas, de qualidade, fashion, lojas populares, por que não? Então, esse mês eu achei uma bolsa que eu vou mostrar para vocês, super fashion. Ela é grande porque eu dou prioridade para bolsas grandes porque eu carrego muita coisa. Então, ela tem uma padronagem de zebrinha, ela é super grande e eu achei ela com um design diferente, bonito, moderno. Achei que valeu a pena. Paguei R$ 49,90 na ceia aqui daqui de Niterói. Eu acho que isso é uma boa compra por ser uma bolsa que eu vi que o material dela vai ser bem durável. E vou falar uma coisa para vocês, meninas. Eu acho que não vale a pena comprar bolsa muito cara porque todas as mulheres enjoam, né? Então, aquela bolsa muito cara vai ficar guardada ali, esquecida no armário por tanto tempo. Quando eu acho que o ideal é vocês comprarem quantidade e economizarem também um pouco mais. Bom, isso vai de cada ano também, né? Eu acho que essa é uma boa dica. Eu comprei também essa sandalinha. Sapato, geralmente não é muito barato. Mas eu acho que um sapato por menos de R$ 100 é um achado, sim. Ainda mais rasteirinha, está chegando o verão, tem muito por aí longos vestidos e saias longas. Que para combinar com rasteirinha, rasteirinha fashion como essa, que tem o detalhe colorido, tem a estampa de zebrinha. Eu acho uma boa dica. Ah, essa rasteirinha foi R$ 79,90 na Líder. Assim como essa também, que ela tem todo um charme em spike. Tem essa linha aqui, né? Bem no meio do pé. Tem essa estampa também de onça em preto e branco. Ela é muito linda, ela fica uma graça no pé e também foi R$ 79,90 na Líder. Outra coisa que eu achei na Líder, que eu não tinha ainda, era uma peça estampada, uma legging estampada. Eu tinha feito vídeos também, dando essa tendência que vai vir estampa muito forte no verão. Estampa étnica, estampa de azulejo português, estampa de bicho, estampa floral. Eu comprei essa leg também lá, se eu não me engano, foi R$ 40,00, acho que foi R$ 39,90 essa leg. Foi baratinha, ela é uma leg boa, ela tem um estresse bom e dá pra combinar com muita coisa. Inclusive, já até postei foto com ela lá no meu, lá no Facebook. Outra peça que eu achei na C&A foi essa blusinha de renda, que ela tem um detalhe no ombro. O ombro fica a mostra, o braço fica aqui, né? E o ombro fica aqui. Eu também já postei foto dela no Face esse final de semana. E ela é transparente aqui, vocês estão vendo. É uma blusa muito bonitinha, ela tem o pescoço mais profundo aqui, ou esse recorte que eu gosto. E foi... a minha memória tá péssima, mas essa blusa não chegou a ser R$ 50,00. Acho que foi R$ 49,90 na C&A de Niterói. Ela é off-white e pro verão tá ótimo. E eu acho que meu grande achado, também foi na C&A, mas foi na C&A do centro do Rio, ali na 7 de setembro. Foi esse casaquinho, que foi da liquidação de inverno. E ele tava R$ 125,00, R$ 129,00 na época. E eu esperei e eu comprei ele por R$ 75,90 e eu já também coloquei foto nele. E ele é uma graça, ele é 3,4 quartos, né? Ele fica aqui. O tecido dele é muito bom, ele é muito grossinho. E essa estampa é demais. Ele dá um up em qualquer look. É isso, meninas. Então, fica a dica aqui. A ideia é você tá sempre linda, fashion, na moda, mas não precisa comprar peças exorbitantes de cara. Não, pesquise, bata a perna e escolha com atenção. Espere as liquidações, porque às vezes vale a pena você fazer uma economia muito grande. E em vez de comprar uma peça, você consegue comprar duas peças fazendo esse tipo de pesquisa. É isso e até a próxima!